Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 19 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A vibração será intensa à medida que a lua continua sua jornada através de escorpião, doce carneiro, formando uma série de aspectos difíceis com o passar das horas. Cuidado com segundas intenções, comportamentos teimosos e lutas pelo poder, tomando cuidado para evitar dramas da melhor maneira possível. Um elemento obsessivo também entra em jogo neste clima cósmico, tornando importante encontrar projetos, pessoas ou trabalhos saudáveis nos quais se concentrar. Observe seus gastos mais tarde esta noite, quando Luna enfrentar Urano, optando por economizar seus fundos para um dia chuvoso. Considere ficar quieto quando o dia chega ao fim e Netuno é ativado, dando-lhe a chance de relaxar totalmente. Você está cheio de imaginação hoje. Você pode ter a chance de visitar lugares no local de trabalho. Você deve revelar seu eu romântico hoje. É um dia para se libertar um pouco. Você também precisa mostrar seu lado prático no trabalho. Você também demonstra bom humor para seus colegas. Verifique sua caixa de correio. Uma correspondência importante pode estar esperando por você. Você pode estar em apuros financeiros agora, Ares. O estresse da situação faz você considerar algumas soluções radicais. Seria realmente benéfico para sua família se você conseguisse um segundo emprego? Confie em um amigo e veja se ele pode ajudá-lo a encontrar uma solução mais agradável. Talvez um parente possa lhe conceder um empréstimo a juros baixos. A lua de hoje está se movendo através de escorpião e de sua oitava casa de relacionamentos e contratos individuais. Este setor do seu mapa trata de casamentos e romances, mas também cobre aquelas questões contratuais que transformam relacionamentos em negócios e, muitas vezes, negócios em relacionamentos. Embora a lua esteja percorrendo este setor, não se surpreenda se algum tipo de parceiro destacar um problema seu que o deixe um pouco inseguro. Talvez eles tenham descoberto uma falha em seu plano e suas críticas construtivas o afetem com mais força do que você esperava, ou talvez eles revelem alguma informação que o deixe mais do que um pouco inseguro. Seja o que for, não sinalizará o fim do mundo ou o término deste relacionamento, mas pode exigir que você invista um pouco mais de energia do que esperava. Dê às pessoas o espaço delas hoje e elas lhe darão o seu, então concentre-se no seu próprio trabalho o máximo que puder e deixe as pessoas fazerem o mesmo. Fortes diferenças de opinião ou a sensação de que outras pessoas estão ignorando sua opinião são problemas potenciais com os trânsitos atuais, querido Ares, mas são temporários. Você pode decidir esperar que as coisas acabem ou direcionar as conversas e pensamentos para o positivo. Não se trata de evitar problemas, em vez disso, você pode optar por não perder tempo com assuntos que não pode realmente mudar neste momento. Se um caminho direto para os seus desejos não for possível hoje, desenvolva estratégias e evite forçar ou tomar caminhos indiretos. A lua de hoje acha você bastante intenso e agradavelmente sério. Você pode gostar muito de se aprofundar em um empreendimento, projeto ou até mesmo linha de pensamento, e sua atenção é mais longa do que o normal. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A clareza está chegando, Ares Você pode estar pronto para ter uma visão mais clara de sua vida profissional, o que pode lenta mais seguramente se concretizar quando o sol em virgem se opõe ao retrógrado de Netuno em peixes. A oposição sugere que isso poderia ajudá-lo a entender o que está acontecendo em sua vida profissional. Podem surgir respostas para quaisquer perguntas que você tenha sobre seus hábitos, rotina e oportunidades de trabalho. Você pode até ver como seu trabalho afeta claramente sua saúde física ou mental durante esse trânsito. Aceite o que quer que surja como realmente é. As coisas podem estar um pouco difíceis agora. Você deve estar se perguntando como vai arcar com algumas de suas despesas. Algum planejamento e organização podem ser exigidos de você hoje. No entanto, as coisas parecem positivas para você no futuro, desde que você planeje e haja com cuidado. Manter-se positivo é essencial porque quanto mais você pensar positivo e evitar pensar negativo, melhores serão as coisas. Gastos imprudentes estão fora de questão agora. É hora de apertar o cinto, pois podem surgir alguns momentos inesperados no horizonte. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de setembro são 12, 7, 32, 8, 22, 9. Amor diário Hoje vai te surpreender como um vigarista prometendo tudo e muito mais, Ares. Na verdade, é um dos dias mais sombrios de todo o ano. À medida que o poderoso Sol se eleva no céu como o majestoso farol que ele é, ele ficará em frente aos mares aquáticos do etéreo Netuno. Isso garante que a confusão, o engano, a insegurança e o desânimo estarão por trás de cada esquina. Se você está se sentindo perdido em suas emoções, não deixe que elas tirem o melhor de você. Tente não recorrer ao álcool, às drogas ou aos vícios, pois acabará se arrependendo. A Lua está em escorpião e na sua oitava casa de parcerias comprometidas, mas também está em quadratura com Plutão na sua décima casa. Ter um projeto comum no qual você trabalha com seu parceiro romântico geralmente cria uma dinâmica de relacionamento muito mais saudável e bem-sucedida. Isso ocorre porque permite que você busque algo que o chame e não sinta que está em desacordo com sua vida romântica, mas sim que a complementa. Isso também oferece algo para você se conectar com seu parceiro. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas envolvidas não sentem que podem se relacionar com o parceiro em um nível mais amplo, que se estenda para fora do relacionamento pessoal. No trabalho Você sempre foi extremamente meticuloso em seu trabalho e sua atenção aos detalhes conquistará hoje o apoio e aprovação de seus superiores. Sua sinceridade, criatividade e dedicação ao trabalho finalmente serão notadas e grandes recompensas o aguardam. O dia será agitado e cheio de compromissos de trabalho, mas você se sentirá feliz e cheio de energia. Qual é a natureza de suas parcerias com aqueles com quem você trabalha? Você é hábil em formar e manter esses relacionamentos? Estas são questões para refletir, pois a Lua está em Escorpião e na sua oitava casa de parcerias comerciais. Verifique você mesmo e veja se você tem a capacidade de trabalhar facilmente ao lado de outras pessoas. Uma grande parte do que determina o sucesso dessas relações é a capacidade de ambas as partes chegarem a um acordo e estarem dispostas a ouvir-se mutuamente. Pergunte a si mesmo se você tende a ser o tipo de pessoa que prefere trabalhar sozinho o tempo todo. Se for esse o caso, como você pode aprender a envolver outras pessoas em seu processo de trabalho? A Lua está em quadratura com Plutão em sua décima casa, lembrando você de que você precisa da ajuda de outras pessoas para alcançar o que deseja em sua carreira. Saúde Sua saúde é boa e você desfruta de um bom espírito. Seus entes próximos podem adoecer ou apresentar sintomas de adoecimento. Fique de olho neles. Ofereça-lhes ajuda, sempre que puder. Além disso, passe algum tempo de qualidade em casa. Evite comer junk food ou sair. É um dia para se divertir com a família comendo comida caseira. Você está concentrado em sua casa e no conforto que sente hoje em seu espaço sagrado, Ares. Este é um ótimo dia para se concentrar na reorganização, limpeza e redecoração de sua residência. Criar um espaço bonito e curativo ajudará você a se sentir mais relaxado hoje. Blue Abstone se conecta ao Chakra Raiz e fornece uma energia de ancoragem que ajuda você a se concentrar no momento. Segure um pedaço de pedra de sangue na mão esquerda enquanto medita para trazer relaxamento e harmonia ao seu espírito. Ovos cozidos são um lanche conveniente que fornece proteínas e vitaminas K2 e B12. Experimente fatiar ovos cozidos e servi-los hoje com uma deliciosa salada de espinafre. Família e amigos Você é muito sério e provavelmente está pensando demais em seus problemas de relacionamento. Ilumine-se. Faça questão de passar um tempo com seu parceiro. Ao parar de tentar descobrir o duplo sentido de cada gesto, você descobrirá que seu relacionamento se constrói sobre uma base sólida e às vezes você só precisa relaxar e aproveitar as coisas como elas são. A Lu está passando o dia em escorpião e na sua oitava casa de relacionamentos e casamentos individuais, o que parece adorável, mas não se surpreenda se o dia incluir algumas falhas de comunicação entre você e um amante que o deixem um pouco instável. Talvez um comentário espontâneo toque mais do que você esperava, ou você comece uma briga na mesa do café da manhã antes que qualquer um de vocês saia pela porta. Compatibilidade No trabalho touro Apaixonado leão Consorte escorpião Sua cor da sorte hoje Malva Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!